Dá o dinheiro aí, compra o selfie Compre o seu kit já Ou uma caixa de munição pra nós Não, selfie, compra o selfie Munição nós pega no carro aqui Eu tô full Ah, sobrou até dinheiro pra comprovante Tem... Tem... Ó o cara aí, ó o cara aí, ó o cara aí Vou pegar Eu vou ficar no meio do mar aqui Aqui, 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 aqui Você comprou o vante? Foi o dois Já foi? Foi? Foi os dois Mano, eu tenho que pegar pelas costas Eu tava no spray em um, no mesmo spray Eu saí e fui no outro, mano Nossa, isso eu vou clipar Ah, zo de hora, moleque Parecia o labutinho agora